Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como cadastrar produto variável no e-commerce. Mas antes, já deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então, já estou aqui com ele aberto. Em seguida, o que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral. E nós vamos vir até a opção chamado produtos. Então, vamos clicar. Na página seguinte, vai listar todos os produtos que você tem criados dentro do seu WordPress, do seu e-commerce. Caso você não tenha nenhum produto que nem eu, vai aparecer o botão criar produto. Mas caso você tiver, vai ter um botão adicionar novo produto. Então, nós vamos clicar no botão de criar produto ou adicionar novo produto. E será aberto a página para você adicionar um novo produto. Então, para você adicionar um novo produto aqui pelo e-commerce, pelo WordPress, é bem simples. A primeira coisa que ele vai pedir é o nome do produto. Então, você pode colocar o nome que desejar. Para esse exemplo, eu vou colocar o nome chamado camiseta WordPress. E aqui você pode colocar o nome com maiores detalhes. Por exemplo, camiseta preta WordPress ou camiseta de algodão WordPress. Você pode colocar o detalhe que você quiser, pois esse é o nome, o anúncio do seu produto. E é o primeiro nome que a pessoa vai ver quando acessar a sua loja. Abaixo tem a descrição do produto. E aqui você vai explicar do que se trata o seu produto, qual material ele é feito e tudo mais. Então, é a descrição do que se trata o seu produto. Então, como eu estou tratando de uma camiseta, eu tenho uma descrição de exemplo e que fala sobre a confecção. Então, utilizamos na confecção de nossas camisetas meia malha 100% algodão, de fio 30 penteado e tudo mais, tamanho aqui. Então, são todos os detalhes da camiseta e a gente coloca na descrição do produto. Mais abaixo, a gente tem a opção de dados do produto. Mas o que eu vou fazer antes é vir no lado da direita. Aqui no lado da direita vai ter um menu com algumas opções. O primeiro é a opção de publicar, nós vamos deixar para depois. Abaixo tem a imagem do produto e tem a galeria de imagem do produto. A imagem do produto seria a imagem principal referente do seu produto. E a galeria seria as demais fotos do seu produto. Então, você pode subir diversas fotos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir uma imagem do produto. Então, podemos clicar. E aqui nós vamos colocar uma imagem. No meu caso, eu já tenho uma imagem. Então, eu simplesmente vou clicar e arrastar a imagem aqui para o WordPress. Vou soltar. E ele vai subir a minha imagem. Então, eu vou clicar em definir imagem do produto. E essa vai ser a imagem principal. E para subir as demais imagens que eu tenho, eu vou enviar em adicionar galeria de imagem. E aqui eu vou enviar arquivo e eu vou enviar todas as outras imagens desse produto. Então, eu tenho mais duas imagens. Vou soltar aqui. Ele vai fazer upload. E você viu que ele já marcou. Então, você consegue marcar quais são as fotos desse produto. Então, eu marquei essas duas fotos. E vou vir no lado da direita e clicar no botão adicionar na galeria. E agora, as imagens foram adicionadas. Então, a imagem principal vai ficar a, que eu botei aqui, imagem de produto. E as demais imagens ficam na galeria de imagens. Abaixo, nós temos as categorias de produto. E é aqui nas categorias que você vai definir que tipo de produto é. E você também vai poder fazer configurações na sua loja. Como, por exemplo, colocar uma categoria no cabeçalho, no rodapé, em algum botão, no seu site. E você pode selecionar a categoria por aqui. Caso não tenha criado, basta clicar em adicionar na nova categoria. E colocar o nome da categoria aqui desse produto. E abaixo, as tags vai ser como as pessoas vão achar o seu produto pela pesquisa na sua loja. Então, aqui você pode colocar diversas tags. Como, por exemplo, camiseta, camiseta WordPress, camiseta algodão, camiseta preta. Você pode colocar o que você desejar. E mais abaixo, começam as configurações do tema. Então, não entra nessa parte do produto. Mas até as tags são dos produtos corretamente. E agora, no lado da esquerda, então, nós vamos ter a opção aqui de dados do produto. E aqui, onde nós vamos configurar a parte das variantes. Eu vou dar foco nas variantes. Então, o que nós vamos fazer é vir onde está aqui, produto simples. Podemos clicar e vai ter a opção de produto variável. E aqui, em produto variável, você pode configurar a questão de estoque, a questão de entrega, a questão de produtos relacionados. Porém, essas questões eu não vou falar nesse vídeo. Mas eu tenho outro vídeo explicando. E aqui é bem simples. Estoque, você vai configurar o código do produto. E poder administrar a quantidade de estoque. Você pode colocar aqui e acompanhar. Sistema de entrega, você vai colocar o peso do produto. E as dimensões. Produtos relacionados, você consegue colocar outros produtos para que eles sejam linkados com esse que você está vendendo. Então, o resumo são essas questões do estoque, entrega e produtos relacionados. E aqui, eu vou focar na parte das variações. Então, se eu vier em variações, ele fala, adicione alguns tributos na aba tributos para gerar variações. Então, eu vou vir aqui em atributos. E ao clicar, ele já fala, então, adicione informações descritas que os clientes possam usar para pesquisar esse produto em sua loja como material ou marca. E ele já abre a opção de novo atributo. E aqui no atributo, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ele dá exemplo de tamanho ou cor. E eu vou criar dois atributos. Primeiro, eu vou colocar a cor. E depois, eu vou colocar o tamanho. Então, vamos colocar o nome do atributo. Vou colocar como, por exemplo, cor. Então, eu coloquei cor aqui. E após colocar cor, ele vai aqui na opção de valores. Digite opções para os clientes escolherem. Exemplo, azul ou grande. E use barra para separar. Aqui, você vai colocar as cores disponíveis desse produto. Como o meu produto aqui, ele tem apenas duas cores, preto e branco. Então, eu vou colocar, por exemplo, a palavra preto. Que é a primeira cor desse produto. E depois, eu vou colocar um pipe, que é um traço em pé. Então, esse símbolo aqui é o pipe. Caso você não conheça, não sabe colocar. Basta pesquisar pipe, que é a barra vertical no Google. E aí, você vai achar esse símbolo. E como colocar. E depois do pipe, nós vamos adicionar a segunda cor. E nesse meu caso, é branco. Então, esse meu produto vai ter a cor preto e a cor branco. Em seguida, mostra visível na página de produtos. E também usado para variações. E nós vamos marcar as duas caixinhas. Feito isso, você pode clicar no lado da direita, salvar atributos. Então, eu já salvei atributo de cor. E agora, ele consta, então, aqui como preto e branco. E o que eu vou fazer é adicionar um novo atributo. Então, eu vou acima, clicar no botão adicionar novo. E ele vai abrir mais uma caixinha. E aqui, eu vou colocar tamanho. Eu vou colocar como tamanho, que vai ser o atributo que eu vou botar. Então, todo o meu produto vai ter o atributo de cor e o atributo de tamanho. E aqui, eu vou colocar os atributos de tamanho de uma camiseta. Então, P, M, G, GG. E todos os valores divididos por pipe. Então, P, aí pipe, M, pipe, G, pipe, GG. E você pode colocar quantos você quiser. Não tem um limite. E fica o seu critério. Então, já coloquei a cor, coloquei o tamanho. E vou, novamente, no lado da esquerda, clicar em salvar atributos. Pronto. Ele já salvou. Então, agora tem a cor e o tamanho adicionados corretamente no meu produto. E agora, eu vou em variações. E aqui, em variações, agora, apareceu o botão gerar variações. Você pode adicionar manualmente, mas eu vou gerar as variações. Vou clicar. Vai abrir uma caixinha perguntando se a gente deseja gerar todas as variações. E vou clicar em OK. Feito isso, agora, ele vai criar todas as variações possíveis. E as variações, então, seria, por exemplo, o produto da cor preta, sendo do tamanho M, P, G e GG. Então, aqui tem preto P, preto M, preto G, preto GG. E a mesma coisa para o branco. Tem o branco P, branco M, branco G, branco GG. E se você adicionar mais produtos ainda de atributos, então, se você colocar mais cores como atributos, ele vai adicionar mais variações ainda. Feito isso, agora, eu preciso setar o valor dessas variações. Se você quiser, você pode fazer cada valor individual. Então, por exemplo, se a camiseta preta for um valor e a camiseta branca for outro valor, você precisa fazer manualmente. Mas, se todas as variações tiverem o mesmo preço, você vai no lado da direita e vai clicar no botão Adicionar Preço. E aqui, ele vai abrir o pop-up pedindo Adicionar Preço a todas as variações que não têm preço. E você pode colocar o valor, eu vou colocar como R$25. Você pode colocar o valor que desejar e você vai clicar na direita em Adicionar Preço. Agora, todos os produtos têm o preço de R$25. E a gente consegue editar elas separadamente. Então, se eu vir na primeira variante, do lado da direita vai ter o botão Editar. E ao clicar em Editar, eu consigo editar elas separadamente. Então, tem todos os atributos. Então, aqui vai ter a imagem. Então, se eu quiser, eu posso subir uma imagem exclusiva para esse produto. Eu vou subir aqui, por exemplo, clicar em Subir Uma Imagem. E vou subir a camiseta da cor preta. Então, eu vou setar a camiseta preta para esse produto. Então, eu vou vir aqui e configurar a imagem de variação. E agora, sempre que eu selecionar esse produto, a cor preta do tamanho P, vai aparecer a imagem do produto preto. Aqui, a gente consegue configurar o School, que é o código do produto. Você consegue ativar citativo, se é um produto baixável ou virtual. Gerenciar estoque. Então, você consegue colocar o estoque desse produto. Então, eu posso gerenciar estoque e botar que eu tenho 10 quantidades desse produto único. Tem a opção do preço, onde você consegue configurar o preço, o preço promocional, o peso. Então, se esse produto tiver um peso individual, você consegue configurar aqui. Então, você consegue fazer uma edição personalizada. E após isso, você ter na edição, basta clicar nele que vai diminuir. E você consegue editar todos individualmente. Então, a última edição que eu vou fazer é vir aqui no branco, no P, e selecionar uma imagem. E vou selecionar a imagem branca e vou clicar em gerenciar imagem com variação. E agora, na cor preta P, vai aparecer imagem preta. E na cor branca P, vai aparecer imagem branca. E você pode fazer todas as configurações separadamente de cada variação, que fica bem legal e mais profissional. Então, após você finalizar todas as configurações, basta vir no lado da esquerda inferior e clicar em salvar alterações. Prontinho. Agora, após salvar as alterações, já foi feito corretamente, você pode vir acima e publicar esse produto. E para publicar, basta vir no lado da direita e clicar no botão publicar. E ele vai publicar o produto na sua loja. E prontinho. Após clicar, ele já publicou o produto. Então, mostra aqui o produto. E podemos vir em link permanente e abrir esse produto. E agora, então, ele vai abrir a página do produto. Como é exibido, esse produto aqui vai variar de tema para tema. Eu estou no tema Astra, sem nenhuma configuração muito grande. Então, vai aparecer apenas o meu produto normal. E aqui vai aparecer, então, o seu produto, o valor padrão dele, e o campo cor e a cor tamanho. Se você clicar aqui em cor, você vai clicar em escolher. Ele vai mostrar as opções. Por exemplo, preto ou branco. Se eu escolher preto, eu posso vir aqui em tamanho, escolher uma opção e selecionar a opção, por exemplo, P. Ou M, ou G, ou GG. E eu também consigo alterar a cor. Então, por exemplo, escolher a opção branco. E ao colocar branco P, você vê que ele já alterou a imagem. E as imagens aqui na galeria. Porém, se eu selecionar essa opção e alterar a cor para a preta, ele vai botar a imagem referente a essa variante. Então, é legal que você consegue setar a imagem e a pessoa vai ver. Depois, ela selecionar, por exemplo, o branco P e clicar em comprar, vai ser adicionado esse produto ao carrinho. E se a gente ver o carrinho, ela vai mostrar, então, o carrinho aqui, o produto, com a variante na cor branco P e a miniatura dela. E caso a pessoa queira, por exemplo, comprar uma outra camiseta, vamos dizer aqui, preto G, ela vai poder adicionar o carrinho e vai ficar separado, então. Então, ela pode comprar, mas ela tem que adicionar o carrinho separadamente. Então, aqui tem a mesma camiseta WordPress branco P e a mesma camiseta WordPress preto G. E depois, ela vai clicar em continuar para a finalização da compra e vai comprar. E com isso, você aprendeu, então, a adicionar produtos com variantes, um produto variável aqui no WordPress. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.